Considerem uma praça, cara, questão clássica. Eu tô mostrando pra vocês questões clássicas da prova da PM São Paulo. Se tu pegar as provas da PM São Paulo, a gente tem todas elas corrigidas aqui no canal, acho que tem, tem também no vídeo. Não aconselho você que tá começando a estudar, a cair pra resolver prova, tá? A estude teoria e tal, segue, tá? Óbvio, estuda teoria da maneira correta, sua teoria não vai adiantar. Mas só fazer questão não também não vai resolver a tua vida, tá bom? Cláudia, você tem o curso apenas em PDF? Não, todos os nossos cursos são videoaulas com PDF, material de apoio, né? Eu, particularmente, cada um tem seu jeito. Eu acho muito mais proveitoso do que PDF, né? Vamos lá. Ó, considere uma praça de formato retangular de medidas em metros de cada figura. XX mais 40. Se essa praça tem 280 metros de perímetro, então a sua área... Cara, questão clássica da VUNESP. O que o pai acabou de falar pra vocês? Cara, se tu se ligar nisso, tu vai acertar. Não tem mistério. O que eu acabei de falar pra vocês? Que pra VUNESP é muito bom que você saiba que o perímetro é a soma de todos os lados. Sim, mas no retângulo o perímetro é duas vezes a soma das dimensões. Então, o perímetro é 280. Então, quando eu fizer duas vezes a soma dessas dimensões, que são X e X mais 40, ó, duas vezes X mais X mais 40, duas vezes X mais X mais 40, isso vai ser igual a 280, porque é o perímetro, né? Beleza? É assim que a gente faz. Ó, o 2 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. É muito bom, porque geralmente tu já consegue cancelar e ganha tempo. Aqui você só pode somar letra com letra. Então, 1X mais 1X dá 2X mais 40 igual a 140, beleza? 40 tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, fica 2X igual a 140 menos 40. Vou continuar aqui embaixo. 2X igual a 100. 2 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, X é 100 divididos por 2. Qual o valor do X, galera? O valor do X é 50, beleza? Opa, achei o valor do X. Dá pra achar... Opa, tá caindo aqui. Dá pra achar, galera. A área, dá, pô. O X aqui, ó, vale 50. Olha que legal, vamos achar a área. A área é base vezes altura, a área do retângulo. 50. E aqui vai ser 50 mais 40. Quanto dá 50 mais 40, família? 90. Agora, a área vai ser o que a área? 50 vezes 90. Quanto é 50 vezes 90, galera? 50 vezes 90 dá 4.500 metros quadrados. Acabou, ó, sem quiri-quiri, corococó. A área são 4.500 metros quadrados. Tudo lindo aí, galera? 50 vezes 90. 50 vezes 90. 50 vezes 90. 50 vezes 90. 50 vezes 90.